Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer o meu almoço junto com vocês E a gente vai fazer o que? Dobradinha com batata Não sei se vocês gostam, mas eu amo E a mamãe fazia uma dobradinha deliciosa Que eu não sei fazer igual, mas eu vou fazer a minha versão E a gente vai fazer essa receitinha super fácil, prática e rápido Mas já comentem aqui, tu gosta de dobradinha? Sim ou não? E vamos lá pra receita O bucho eu já comprei ele cortado, tá? Aqui eu já tinha deixado ele no limão de molho Pra sair um pouquinho aquele cheiro que ele tem, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou jogar essa água aqui Já tinha esquentado a água quente Aí eu vou jogar por cima, tá? Eita, eita, eita Vou jogar por cima essa água quente E vou deixar esse bucho ficar um pouquinho aqui na água quente Pra tirar mais um pouquinho desse cheiro, gente Porque é meio forte o cheiro do bucho, né? Aí eu vou deixar aqui Nisso que fica aqui, a gente vai cortar o que? As batatas e os temperos pra acompanhar esse bucho Vou usar três batatas porque a quantidade de bucho não é muito Então eu acho que três batatas é o suficiente, tá? Aí eu vou pegar um tomate, cebola, alho E a gente vai triturar aqui nesse processador Vou descascar a batata Aí a quantidade de bucho que tu vai fazer Aí tu vai analisar e vai ver o tanto de batata que tu vai colocar, tá? Vai depender do tanto da tua família Como aqui sou eu e o Rodolfo Aí eu vou fazer uma quantidade só pra nós dois Então eu vou fazer um tomate de bucho Aí eu vou pegar aqui E o o BID Aqui eu vou fazer um tomate de bucho Então eu vou pegar aqui Yeah, eu vou pegar aqui E aí Eu vou pegar aqui E aí 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 Depois que eu cortei todos os temperos e a batata, deixei o meu bucho separado pra que a gente pode escaldar ele Aí eu já tinha deixado ele no limão um bom tempo e já tinha jogado água quente Mas aí você pode escaldar também que eu acho que fica bem melhor Em uma panela de pressão eu coloquei cebola e alho pra dar uma douradinha Na panela de pressão é mais fácil e o bucho amolece mais rápido, né? Depois disso que deu aquela douradinha eu coloquei o bucho pra dar uma refogadinha nesse tempero Mexa bem desse jeitinho aí Mas eu sei gente que tem outras pessoas que faz dobradinha diferente Como eu falei pra vocês, eu gosto de fazer com charque e calabresa porque fica bem mais gostosa Aí você vai temperar a gosto Eu coloquei cuminho, coloquei um pouco de chimichuí, colorau e esse tempero que vem alho e sal Mexi novamente muito bem Depois que eu mexi eu deixei dar uma refogadinha novamente pra pegar o saborzinho do tempero Aí tu vai fazer o que? Depois que você fez isso, deixa separado pra dar aquela refogada E vai fazer um arroz pra fazer esse acompanhamento Eu fiz um arroz rapidinho com um restinho de cebola e alho que eu deixei separado Mexi nessa panela e coloquei o arroz Eu tô usando o arroz branco, tá? Tô aprendendo a fazer o arroz branco, gente Porque sério, é um desafio deixar ele no ponto certo pra ficar bem soltinho Mas eu tô me surpreendendo porque cada dia eu acho que tô melhorando Aí eu coloquei um pouquinho de sal, mexi novamente enquanto nosso bucho tava refogando Pegando um pouquinho de sabor dos temperos Aí eu coloquei um pouco de água e deixei o arroz lá até ficar pronto É basicamente isso, fazer o arroz Depois disso que o bucho já deu aquela refogada, a gente vai colocar o que? A batata Gente, mas tu pode colocar chuchu, pode colocar machixe que fica muito bom Se tu quiser também pode colocar cenoura Vai do teu gosto, do jeito que tu gosta Então tá Aí depois disso eu coloquei um tomate picado Mexi novamente Aí eu já coloquei o resto dos temperos que eu não tinha colocado Coloquei também cheiro verde O cheiro verde daqui eu deixo congelado Porque aí dura mais Aí eu coloquei o cheiro verde, mexi novamente E se tu ver que precisa de sal Acrescenta um pouco de sal Pra pegar um saborzinho Porque gente, a batata quando a gente deixa ela junto com qualquer comida Ela suga um pouco o sal Então sempre é bom depois você provar E se estiver precisando coloca mais sal Depois disso mexa e coloque na panela de pressão Até uns 10, 15 minutinhos Aí tu abre, vê se tá bom de sal Se não tiver ou se o bucho ainda tá duro Se não tiver tu coloca mais sal, mais água E coloca de novo na panela de pressão mais uns 5 minutinhos Ah, eu esqueci de falar pra vocês Eu coloquei um caldo quinó de carne Pra dar mais o sabor Eu abri a panela de pressão Vi que faltava colocar mais um pouquinho de água Porque o bucho não tava totalmente mole Aí eu coloquei um pouco de água E deixei ferver um pouquinho E eu coloquei água também porque secou demais Então eu gosto de comer dobradinha Com aquele caldinho que tu pode colocar no arroz E fica simplesmente maravilhoso Enfim, depois é só servir Coloque num prato um pouco de arroz A batatinha com o bucho E tá pronta a tua dobradinha Sei que vocês podem fazer melhor com o charque E calabresa que fica muito mais saboroso Tenho certeza disso Dobradinha pronta, tá? Super fácil de fazer Como eu falei pra vocês Fica mais gostoso com o charque Mas como não tem Eu fiz só com batata E o bucho, né? E a gente vai provar Como eu coloquei tudo junto Não ficou basicamente muito mole Sabe? Como a gente faz com o feijão Mas pra mim Eu achei que ficou bom o ponto Mas aí vai fazer Se você for fazer com batata Eu acho melhor você colocar a batata depois Porque senão a batata fica muito mole A gente vai provar Pra mim ficou muito gostoso Muito bom mesmo Eu particularmente gosto muito de bucho Espero que vocês gostem do vídeo Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Deixa bastante like Pra trazer mais vídeos de almoço pra vocês Tchau E se inscrevam no canal E se inscreve no canal Obrigado.